Olá! Olá, essa é uma edição especial do programa Formação em Debate, em que falamos sobre o tema Casas de Parco. Nossa convidada foi Kátia Guimarães, gerente da Casa do Parco de Sapopemba. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições. Vamos para a primeira dúvida? Vamos lá! O Severino Firmino, conselho gestor da UBS Alto do Moarama e o Caíco do SAMU, pergunta, o que exatamente faz uma casa de parco? Como ela funciona? A casa de parco é a unidade de saúde destinada à assistência ao parto humanizado, o mais natural possível. Ela está lá em seridão arroso, a casa de parça por bebê particular, ela hoje, esse mês agora, faz 18 anos, estamos há 18 anos fazendo parto humanizado, que é aquele parto que é um parto respeitoso. A gente respeita a mulher, respeita o bebê no momento que ele deseja nascer, tem o mínimo de intervenções possíveis, ela pode ser o acompanhante dela de escolha, pode ser o desacompanhante. E como ela funciona? É uma casa, o profissional que atende na casa, a primeira bispetra, que conduz o trabalho de parto, a gente apoia a mulher, né? Porque o parto é um profissional fisiológico. Então, a gente está em suporte quando é necessário. É um atendimento ininterrupto? Ele funciona durante a semana? Como que é o dia a dia dessa casa de parco? Sim, sim. A casa funciona 24 horas, ela não funciona nunca. A gente brinca lá que a casa não tem casa. Então, a paciente, a gente começa a acompanhar com 37 semanas, que é o último mês da gestação. Então, a gente acompanha ela semanalmente e no final da gravidez, a gente acompanha ela mais próxima, né? A cada dois dias e espera até 41 semanas de gestação. O consulta sujo também é retornada, para que ela conheça o máximo possível de profissionais da unidade. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse atendimento, sobre esse serviço, durante o programa. E se você tem dúvida, escreva para a gente. Vamos para mais uma pergunta, então. O Peter Xavier da Cruz, do Hospital de Servidor Público, está sempre participando aqui com a gente, não é, Peter? Vamos lá. Ele pergunta, por ser um serviço extremamente necessário, no que diz respeito à integração familiar, desde a gestação, o trabalho corporal, o parto, a amamentação e o vínculo entre os pais e o bebê, o que pode ser melhorado? Pois ainda é muito pouco divulgado, infelizmente, segundo o Peter. Peter, realmente você falou algo muito importante, verdadeiro, né? O serviço da casa é isso mesmo, né? Integrar a família, o marido, a gestante, né? E porque pouco, a casa não está um pouco divulgada na mídia, mas ela é pouco conhecida mesmo. Mas é pelo profissional de saúde da rede, né? É a questão da cultura, né? Então, a dor do pai, a dor da morte, eu não vou aguentar, porque minha mãe não aguentou, né? A gente lembra, porque a gente ouvia lá desde criança, né? E a questão também é de não conhecer o serviço mesmo, né? Eu não invito, porque eu não conheço. E é por isso que a gente está aqui mesmo, né? Para que os funcionários conheçam a unidade, se apropriam do nosso serviço como funciona e visitam a casa também. Ele pergunta o que pode ser melhorado, não sei se ele se refere ao serviço ou à divulgação desse serviço. Eu acho que divulgar mais o serviço é realmente uma rede, né? Uma rede municipal de saúde mesmo. E é desconstruir essa visão do parto normal, né? Que parece que aqui no Brasil o parto normal é anormal, não é? O parto é fisiológico, né? E é o melhor para a mãe que bebê, com certeza. Então, vamos para mais uma dúvida. Qual será a próxima pergunta? Será que é a sua? Vamos conferir? A Daniela Luff, da assessoria técnica Arnelino Matarazzo, também participou. Daniela, obrigada pela sua participação. Ela pergunta qual a porcentagem de intercorrências durante o trabalho de parto na casa de Sapopemba que precisam ser encaminhadas para um hospital. Daniela, o nosso índice de remoção é muito pouca, né? A gente mede sempre as remoções digestantes em trabalho de parto para hospital de referência. Ou só de referência para o estadual de Loplinas, que fica mais ou menos 4 quilômetros da unidade. E por algum momento, ela entra em trabalho de parto, ela é interna e tem algum intercorrência para a gente acabar transferindo mesmo, né? Só que na casa a gente não aguarda acontecer a intercorrência. Na iminência, a paciente é transferida. Mas, em média, são duas remoções também que a gente tem desse tipo. Esperamos ter esclarecido aí a sua dúvida. Daniela, obrigada mais uma vez. Tem mais dúvidas aqui, vamos para mais uma. O Evandro Luiz, enfermeiro da UBS Jardim Macedônia, também sempre participa com a gente, né, Evandro? Ele pergunta, ele diz que conhece o trabalho da casa de parto e acha maravilhoso. Eu gostaria que você falasse sobre o tipo de parto que realiza e qual a segurança para a gestão. Na casa de parto de sapopenda, a gente realiza o parto normal, né? O mais natural possível. E a segurança é a situação para essa paciência, né? Então, a paciência que deseja parar na casa de parto tem que ter os exames que estão na tal semia intercorrência. Ela for realmente de baixo risco, né? Além da segurança de ter o profissional, o que me observa na casa de parto, né, com experiência, todas as minhas que estão lá tem muita experiência. E a gente tem uma ambulância na casa de parto de 24 horas. Olha, e chegou também uma pergunta pelo WhatsApp, final do telefone 1352. As casas de parto já recebem doulas? Olha, se você quiser enviar para a gente aí qual é o seu nome, de onde você está nos acompanhando para a gente agradecer aquela informação, manda para a gente, ok? Você pode responder por favor, vamos lá. A gestão pode ser nos acompanhantes. O marido e a mãe, o marido e a doula, a mãe e a doula, quem é a desejar. E a doula sempre é bem-vinda na casa. A casa sempre recebeu os doulas. Mas na casa em si não existe a doula. Não, nós não entendemos, a doula não é a casa do parto, né? Se ela é mais, a doula ela pode ir acompanhando a paciente dela. E você sabe nos dizer se na outra casa que atende também, pelo SUS, existe... Eu não conheço muito o serviço, mas quem sabe também não tem doula lá, né? Mas a gente pode ir com a doula dela também e desejar. Vamos para mais uma pergunta. O Caíco do Samu pergunta qual a formação das equipes que trabalham nas casas de parto. O Caíco participou com a gente também de um programa para falar sobre o Samu e hoje está enviando também dúvida para a gente. De novo, Caíco, na casa do parto, quem está em acompanhamento das consultas até o porto, é a enfermeira do século? É a enfermeira. Exatamente. Ok, mais uma pergunta. Final do telefone 7667. Consultas e exames podem ser feitos nas casas? Quais? Na casa do parto, a gente não realiza o pré-natal. Então, a paciente já vem com os exames realizados no pré-natal dela, que pode ser na rede pública. Ou na rede privada, né? O que nós realizamos são alguns exames durante as consultas. Que a gente faz aqueles exames de cartografia para avaliar a vitalidade do bebê. E alguns exames depois no bebê, no pré-natal, não. Voltando um pouquinho na pergunta anterior, Cátia. Para o enfermeiro, para a enfermeira trabalhar com esse tipo de parto, ela passa por uma formação específica de obstetrista? Como que funciona? É exigida essa formação, essa capacitação? Sim, é exigida. Mas a enfermeira que está trabalhando na casa do parto, ela é enfermeira obstetra. É uma formação específica para isso. Ela pode ser enfermeira obstetra ou obstetrista. Específica para isso. Para atender ao gestante mesmo, né? Aqui. Então, existe essa formação, né? Aqui. Vamos para mais uma dúvida. Essa também veio por WhatsApp, final do telefone 9522. A pessoa pergunta quem faz o atendimento aos gestantes e quem realiza os partos. A gente já respondeu sobre os partos. E o atendimento, existe alguma outra equipe multidisciplinar, alguns outros profissionais que também atendem? O atendimento pelo primeiro obstetra e o auxiliar de informagem. A auxiliar de informagem. Exatamente. Ok. Olha, se você tiver alguma dúvida sobre a nossa conversa, basta nos enviar a sua pergunta. Faça como essas pessoas, esses profissionais que têm nos acompanhado, participando dessa discussão. Escreva para a gente. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, um desses endereços que aparecem aí na sua tela. Ok? Se você correr lá e escrever para a gente, ainda dá tempo de a gente responder ao vivo aqui no programa. Mas se por algum motivo não der para enviar agora, não tem problema. Escreve assim que você puder, porque o mais importante é que você não fique com uma interrogação na cabeça. Ok? A nossa equipe está pronta aqui para receber a sua mensagem e ela vai ser encaminhada depois para a gente responder, se não der tempo de responder ao vivo. Combinado? Então, eu espero a sua participação. E vamos com mais uma dúvida aqui. Essa também veio por WhatsApp, final 3351. Quais os horários de atendimento das casas de parto? Eles se assemelham aos das UBS? A casa de parto funciona 24 horas, né? A gente brinca que lá a gente não tem o estado. Ela funciona sábado, domingo, feriado, Natal, no Novo. Porque a gente não sabe o momento que vai ser o horário que vai ser. Ela funciona 24 horas. Para poder atender. Exatamente. Em qualquer horário. Ok, vamos para mais uma pergunta. 8713, é o final do telefone que mandou a dúvida por WhatsApp. A pessoa pergunta, qualquer gestante pode ser atendida na casa de parto? Infelizmente, não. Na casa do parto, a gestante que pode ser atendida, acompanhada e pare conosco, é a gestante de baixo risco. Aquela gestante que não tem nenhuma doença antes da gravidez, nem na gravidez. Não teve nenhuma segurança de gestação. E ela precisa de alguma, de uma confirmação de que essa gestação é ok, não é uma gestação de risco do profissional que fez o primeiro atendimento? Na verdade, o que ela comprova que é uma gestante de baixo risco são os exames dela. Ah, ok. Os exames do pré-natal, né? O acompanhamento do pré-natal. Então, tudo em um dia. Exatamente. Ok. Chegou mais uma pergunta para a gente por WhatsApp, final do telefone 4327. A pessoa pergunta qual a diferença entre a enfermeira obstétrica e a obstetriz. Na verdade, nenhuma, né? As duas, para a consistência, a gestante ou a prótora. E para ser obstetriz, também é necessário ser enfermeira? Ou o objetivo profissional? A enfermeira obstétrica é aquela profissional, que ela fez a capacidade de enfermagem e fez especialização em obstetrícia. E a obstetrícia é um curso só de obstetrícia. Mas quais os profissionais que podem ser obstetríse? O curso superior é só de obstetrícia mesmo. Ah, entendi. Ou se for não, não é especialização. Ok. Respondido a sua dúvida, a pessoa não assinou, mas qualquer coisa envia para a gente novamente. Se não for claro, pode mandar para a gente novamente a sua pergunta, que a gente vai responder da melhor forma possível aqui no Formação em Debate. Ok? Vamos para mais uma pergunta. Final do telefone 2861. E a uma pessoa pergunta, das gestantes que são atendidas, todas podem ter o seu bebê na casa de parto? Há algum tipo de criagem? É, o que nós fazemos na casa de parto é uma avaliação, que tem 35 semanas. Então a gestante, ela vai até a unidade, a gente verifica os exames dela e se ela realmente for de baixo risco, se tiver os exames com nenhuma operação, a gente abre o plano dela. Há algum exercício, a gente fecha o plano, porque ela tem algum intercomúncio durante os atendimentos, as consultas subsotentes. Mas se não estiver tudo bem, ela pode estar econômico assim. Ok. Vamos para mais uma pergunta. O período das consultas varia de acordo com o tempo de gestação? Sim, varia, né? A gestante, ela passa de 37 a 40 semanas, semanalmente com as enfermeiras. E após 40 semanas, ela passa a cada dois dias, até 41 semanas. Antes desse período, antes dessas 35, 37 semanas, é feito algum outro tipo de acompanhamento na casa de parto ou não? Antes de ir para a casa de parto, ela faz somente o pré-natal, como prevê os protocolos e os atendimentos? Ela faz o pré-natal dela, na rede pública. Ela pode ter essa casa quando ela descer já, e das outras 20 horas, diariamente, né? E quando ela decide parir conosco, abrir o plano, a gente marca a primeira consulta. Mas até lá, ela é acompanhada na pré-natal. Lembrando que a gente faz um acompanhamento, a gente não realiza o pré-natal. Então, ela não abandona o pré-natal dela. Ela continua no pré-natal dela. Isso é importante reforçar, né? Ok. Vamos lá, tem mais dúvidas aqui. Final do telefone 1315. A pessoa pergunta, caso haja alguma complicação durante a gestação. Como as casas de parto agem em caso de uma emergência, Karine? As personagens da casa de parto, elas são capacitadas e treinadas para a emergência. E também nós temos as causas de referência. Mas, na verdade, na iminência de uma emergência, a gente já preencede. É imediato. Exatamente. E qual que é a estrutura que as casas têm, possuem hoje, para que aconteça isso o mais rápido possível? Nós temos ambulância lotada na casa de parto 24 horas. Fica uma ambulância. Exatamente. E no hospital de referência, vaga zero. Então, a gente liga como unicônia para o paciente saindo. Nós não vamos procurar vaga para o paciente. Já tem, não tem uma fila de sério no hospital, não tem aquela ronda, aquela bussa. Não. Ok. Vamos para mais uma dúvida. Qual será a próxima pergunta? Será que é a sua? Vamos lá? Final 5862. A pessoa pergunta, quantas casas de parto tem em São Paulo? Quantos partos são realizados por mês? Em São Paulo, existem duas casas de parto, a casa de parto da Copemba e a casa Ângela, né? A casa de parto da Copemba é atendimento a 100% por mês. Em média, a gente realiza 20 partos por mês. Na casa Ângela, infelizmente, eu não tenho estudado. Mas lá também atende pelo SUS. Também atende pelo SUS. Ok. Chegou para a gente mais uma pergunta, via WhatsApp, final 79 e meia. A pessoa pergunta, onde são feitos os exames do recém-nascido que nascem nessas casas? O teste do pezinho e outros testes? O paciente, ela tem náutico 24 horas. Ela retorna no quinto dia para coletar o exame do pezinho. E a gente mata propositalmente, porque a gente sabe que no quinto dia ela tem muita dúvida de amamentação, de cuidado com o bebê. Porque ela tem assistência na casa do pato e ela vai para casa. E no quinto dia, surge um monte de dúvidas, né? Geralmente, a mãe de primeira viagem. Ela faz o teste do pezinho, lá que o bebê nasce a gente realiza o primeiro exame do bebê, faz o teste do olhinho, do coraçãozinho e ela encaminhada para fazer o teste adjetivo na UBS. Então, existe esse acompanhamento depois. Acompanhamento. A gente acompanha a restante até 30 dias pós o nascimento. Até 30 dias. Até 30 dias. Confeitos de 5, 15 e 10, 30. Olha, chegou mais uma pergunta pelo WhatsApp. A Rosângela, coordenadora regional Sudeste, pergunta, após o pato, quanto tempo a puérpera permanece na casa e quais são os atendimentos que o bebê recebe? É mais ou menos dentro do que a gente acabou de conversar enquanto ela digitava para a gente, né? Olha, Rosângela, obrigada aí pela sua participação, viu? E aí, dá para a gente esclarecer, ampliar um pouco essas informações para a Rosângela que mandou para a gente? Tá, a paciente, ela fica 24 horas após o nascimento do bebê, ela vai embora com 24 horas, retorna no 5º dia para a consulta corporal do ano do bebê, coloca no teste do pós-línio, tira dúvidas, ela é também de materno, geralmente é muito grande mesmo, é no 5º dia, ela retorna no 15º dia para a outra consulta corporal, e quantos dias também ela retorna? A Rosângela, só corrigindo, ela é da coordenadoria regional Sudeste, certo? Obrigada pela sua participação, viu? E faça como Rosângela, manda para a gente aí a sua dúvida para a gente tentar esclarecer ao vivo ou responder para você após o programa. E tem mais perguntas aqui, vamos para mais uma. Final do telefone 971. A pessoa pergunta qual a capacidade de atendimento das casas de parto em São Paulo. É, das casas de parto que eu tenho, são 30 partos. E esse número, ele é alcançado atualmente? Não, a gente alcança 20 partos, né? Porque lembrando que tem aquela gestão de que ela abre o plano, ela é acompanhada, e a gente acaba postando o plano dela para ficar tendo intercorrente durante o acompanhamento na casa do parto. Então ainda existem vagas que podem ser sentidas, encaminhadas e tudo mais. Na casa, a gente não tem demanda reprimida, não. Corre para escrever para a gente, que falta pouco para o programa acabar, manda sua pergunta por e-mail ou por WhatsApp, quem sabe a gente consegue responder ainda ao vivo aqui no programa. Nós estamos esperando a sua pergunta, corre lá que ainda dá tempo. Vamos para mais uma que já chegou aqui, final do telefone 8351. Cátia, mesmo que o parto seja de madrugada, poderei ir lá para ter o meu bebê? Os partos nesses locais são sempre naturais ou podem ser usadas medicações e outros tipos de intervenção? Sim, mesmo de madrugada, pode, deve, né? A casa funciona 24 horas, 24 horas a gente tem um profissional enfermeiro de plantão, né? A gente faz o valor natural possível, o mínimo de intervenções possíveis, e nós temos de protomia na casa do parto, que é 5%, né? Lembrando que a OMS protona é 10%, nós temos de 5%. A gente luta para que diminua mesmo. Mas caso haja necessidade, é feito alguma interferência. Exatamente, sempre com o consentimento da mulher. Ok, temos mais dúvidas aqui, vamos lá. 7510 é o final do telefone, mandou para a gente a dúvida. Quais as vantagens de se fazer um parto na casa de parto em vez do hospital? E no que se difere os partos? Como o nome fala, a casa de parto, né? O ambiente é mais próximo da sua casa. Lá as pacientes falam que parece a casa da vovó, porque é um ambiente muito acolhedor e aconchegante mesmo, né? Então, de porém, é essa. Porque você não está no ambiente hospitalar, com muitas pacientes, a demanda é menor, né? E é um ambiente mais acolhedor mesmo. A diferença é essa. Sempre lembrando que a gente preza pela segurança do bebê e da mãe. Ok, respondida mais uma dúvida, vamos para a próxima. 2561, o final do telefone que mandou também para o WhatsApp. Há alguma diferença no pré-natal para quem vai ter o bebê em casa de parto e não no hospital? Mesmo que o pré-natal não seja feito na casa de parto? Não, não há nenhuma diferença. Os exames que a gente, na casa do paro, solicita para avaliação, são os mesmos exames do pré-natal do SUS. Ok, então não tem mais atenção. Vamos lá, vamos ver mais uma pergunta. Como os testes obrigatórios são feitos nos bebês? Teste do pezinho, de fono, audição, língua presa, de octalmo e por quem? É também a parte da pergunta da Rosângela que a gente recebeu anteriormente, né, Katia? Você pode relembrar, então, como estão feitos nos exames? Sim, então, logo que ele nasce, até 24 horas de pós-nascimento, a gente faz o teste do reflexo vermelho oftalmológico pela enfermeira. Com cinco dias, a gente realiza o teste do pós-nascimento, o teste do pós-nascimento e coleta. O teste do coraçãozinho da enfermeira também. E o teste do pós-nascimento, a linha do problema. Chegou para a gente, inclusive sobre essa informação, pelo WhatsApp, final 79, e-mail. E a pessoa não assina, ela manda a informação de que a UBS não faz teste auditivo do bebê. É, infelizmente, uma lacuna que nós temos, realmente, do teste auditivo, né? Mas, com a unificação do protocolo, a gente está trabalhando essa questão com a Secretaria Municipal de Saúde, para que seja feita. Para que seja feita. No caso da UBS não fazer, é encaminhado para algum hospital, alguma outra unidade, para fazer isso? Na verdade, sim. A paciente que pare na fase de páscoa da UBS, a gente faz um encaminhamento para que o médico da UBS solicite. Tá, aquilo feito é esse encaminhamento. Exatamente. Tá, jóia. Esperamos ter esclarecido a dúvida. Vamos para mais uma? Estou correndo aqui para ver se dá tempo de a gente responder o maior número de perguntas possível. Vamos lá. 12h27, é o final desse telefone, que mandou também mensagem por WhatsApp. Como são feitos os encaminhamentos para as casas de pauta? As gestantes podem procurar atendimento direto? Ou elas precisam, realmente, do encaminhamento da unidade? Como que funciona esse fluxo? É, na verdade, não vai precisar de encaminhamento. A gestante, ela pode ir porque ela desejou para ir conosco, ela pode ir conhecer a casa. Algumas vão porque conhecem pela internet, porque a amiga indicou e ela pode ir atualmente. Ou ela pode se encaminhar para o personal com ela e perguntar o dela. Pode ser, sim. É importante que o personal fale para ela, que ela tem duas opções de, né? Ela tem uma foto de referência dela e a causa do pauta, no caso de uma grávida de baixo nível. Na maioria das vezes hoje, como que é essa procura? É espontânea ou é por encaminhamento? Na maioria das vezes é espontânea. É espontânea. É espontânea. Então, por isso é importante a gente trazer essa discussão para que os profissionais de saúde que estão nos assistindo, conheçam esse serviço. Eles podem também, Kátia, ir lá visitar, ligar, né? Conhecer um pouco mais para que possa ver essa troca de informações. Importante isso, né? O que devem, né? Na verdade, é... A gente não indica o que a gente não conhece. Né? Então, assim, o profissional tem... Ai, olha, eu assisto o programa e consumir com dúvida. Kátia, eu posso ir na casa de parto? Pode, porque não é um problema. Ele pode ser em sua casa, tomar café conosco, para conhecer um pouquinho do serviço, da rotina, para que ele realmente fale com propriedade para os estantes de baixo risco, como é o serviço. Então, olha lá, fica o convite para conhecer um pouco mais, conhecer de perto, não só pelo programa, a gente está começando essa conversa, mas também de procurar as casas de parto, a casa de Sapopemba e também a casa Ângela, para conhecer um pouco mais. Chegou mais uma pergunta para o WhatsApp. Pessoa participando bastante com a gente hoje. Que coisa boa receber mensagem de vocês. Final do telefone 6534. As gestantes poderão ser atendidas de qualquer lugar da cidade ou apenas da região da casa de parto, Kátia? A casa de parto não tem uma exigência, então a gente tem paciente do município de São Paulo e da cidade do entorno de São Paulo. Ah, então a cidade inteira. A cidade inteira. Outra cidade também procuram. E procuram. E mesmo assim ainda tem vaga lá? Exatamente. Para parto? Porque tem um filtro muito grande, né? Ela tem que realmente não ter nenhum exame alterado. E mesmo aquela que deseja não ter nenhum exame alterado, que abre o plano, no meio do acompanhamento, às vezes acontece alguma intercorrência que a gente faz o plano dela. Na casa, o mais importante para a gente não é a via de parto vaginal, é a segurança do bebê e da mão. Então, uma intercorrência, mesmo que seja pequena, a gente também é principal. Para não corrigir. Exatamente. Ok, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá? Mãe que já sabe que terá filho com microcefalia ou outra má formação. Pode fazer o seu parto em casa de parto, Caetia? Entre essas dificuldades, né? Exatamente. Infelizmente não, porque é uma situação de alto risco, né? Infelizmente não. Ok, vamos lá. Mais uma dúvida aqui. Final do telefone, 6851. Existem estudos que mostrem menores índices de contaminação hospitalar ou de contaminação do ambiente, já que não se trata de um hospital, acaba de falar? É, na casa, tem pouquíssimos procedimentos invasivos, né? Então, a gente não tem um misto de infecção. Aquela gestante que para, que no osso, ela vai para casa e ela retorna para a infecção corporal. Na casa, não tem. Mas também não há um levantamento, um estudo de pacote? Não, a gente não tem um misto de problema, não. Ok. Vamos para mais uma pergunta. Tem mais dúvidas aqui? 3392, no final do telefone, mandou para a gente a pergunta. Quantos dias a mãe e o bebê ficam lá na casa de parto? E feito acompanhamento no estado corporal, a gente já respondeu essa dúvida, né? Sim, já respondeu. Vamos para mais uma. Quais casas de parto são ligadas à prefeitura? Elas fazem parte da rede Cegonha? Já vimos que são duas, mas são ligadas a essa rede Cegonha? Sim, porque a rede Cegonha é a questão da humanização, né? É a questão da humanização, é do respeito, né? É devolver o protagonismo do parto para a mulher, porque o parto é da mulher, não é meu. Então, quem conduz o parto é a mulher. E aí, por fazer parte da rede Cegonha, existe alguma diretriz específica, alguma, enfim, algum atendimento específico, algo que foi necessário adaptar para se integrar à rede Cegonha? Na verdade, a casa se adapta a toda a rede Cegonha. As diretrizes que a gente segue na casa do parto são as diretrizes do rede Cegonha. Então, também é possível... A gente vai ter uma manutenção. Ah, ok. Então, para conhecer um pouco mais também, pode consultar, né? Toda essa diretriz. Vamos lá, tem mais perguntas. Final do telefone, 6072. A gestante pode fazer o acompanhamento pré-natal paralelamente ao atendimento da casa de parto? Sim, ela deve, né? É lembrando que a gente começa a acompanhar no finalzinho da gravidez, por 37 semanas, mas ela não adora no pré-natal dela, se a gente faz acompanhamento. A Elisabeth Silva mandou para a gente por WhatsApp. Ela pergunta se o trabalho das casas de parto está ligado à política de humanização do fim. Está ligado? Sim, está ligado 100%, totalmente, né? A proposta de trabalho mesmo é a humanização mesmo. Respeitar a mulher é dar um momento de protagonismo dela do parto. O parto, a gente tem que lembrar que sempre é dela. O profissional dá o suporte necessário. Então, está totalmente ligado à política. Totalmente ligado, sim, sim. Ok, vamos para mais uma pergunta. A Maria das Graças Fernandes, do Céu Jardim São Carlos, em Valenazes, pergunta se os pais podem acompanhar a gestante durante o parto. Sim, podem e devem. Os pais podem acompanhar a gestante na primeira consulta ao puerpério. Então, as pessoas podem ir para a gestante e no puerpério eles podem ficar 24 horas. para os caras, né? O papel do marido é importante para que eles se ensinem todo o processo do trabalho de parto e do toque. É importante, inclusive, para o profissional que está nos assistindo, incentivar esse acompanhamento, né, Cana? Incentivar, exatamente, né? Que é fundamental. Bom, chegou mais uma pergunta para a gente. Vamos ver mais uma aqui. Essa veio por WhatsApp, final 9322. A pessoa pergunta quais são as vantagens e benefícios das mulheres que fazem o acompanhamento e parto nas casas de parto. A vantagem é porque a casa do parto aguarda o processo fisiológico do parto, de entrar em trabalho de parto, né? A gente não tem a pressa de o bebê nascer. Ele nasce no momento que ele deseja realmente nascer. E depois do parto sem recuperação, né? Que incontestável em relação ao parto cirúrgico. E nós recebemos uma pergunta pelo WhatsApp da Glaucia, lá da UBS Jardim Santa Maria. Ô Glaucia, obrigada aí pela sua pergunta. O pessoal da UBS também conectado aqui, informação e debate. Ela pergunta o seguinte. Gostaria de saber se mesmo fazendo pré-mantau em uma UBS, a gestante pode ser acompanhada por esse programa. E em que período de gestação ela tem esse atendimento? Glaucia, assim, na gestante, ela pode ser acompanhada na UBS, no pranatal particular ou privado. E ela pode ter bebê com o nosso, assim, se ela tiver os critérios de parir na casa do parto, né? A gente começa a acompanhar com 27 semanas. 27 a 41 semanas. Então, ok. Ok, então vamos lá. Tem mais perguntas. Vamos para a próxima. O João Pedro Martins mandou para a gente também por WhatsApp. Existe algum estudo sobre os resultados obtidos com as mulheres e crianças que passaram por essas instituições? Acredito que ele esteja se referindo a realmente os benefícios. Houve algum levantamento dessas questões benéficas, tanto para a gestante quanto para a criança? João, na casa do pai está fazendo a gente não tem nenhum estudo de fato. O que a gente tem é o retorno da gestante que pariu o primeiro bebê, que que pariu o segundo, o terceiro e o quarto conosco, né? É esse retorno mesmo. Essa é a maneira como a gente tem hoje. Exatamente, é no dia a dia. Ok. Tem mais dúvidas aqui? Será que a próxima é a sua, que a gente vai esclarecer agora? Vamos dar uma olhada? Essa veio também por WhatsApp, final do telefone 0965. A pessoa pergunta se há algum protocolo ou diretriz da Secretaria Municipal da Saúde que referencie esse serviço. Sim, a casa do pai está inserida na rede Municipal de Saúde, né? Então, a gestante, ela sempre tem um hospital de referência, que é mais próxima da residência dela, e também a casa do pai está patunda. E aí segue uma norma diretriz da Secretaria. Exatamente. Ok, vamos para mais uma pergunta, então. 8724, é o final desse telefone, que manda a seguinte pergunta. Quais são os benefícios e também os riscos do parto natural humanizado? O risco é aquele parto que não é muito bem assistido, né? Que não é o caso da casa do pai está patunda, né? Os benefícios, como a gente já diz, é natural, é fisiológico, né? Então, os benefícios são números, né? Nasce na hora que o bebê desejar, com o mínimo de intervenções possíveis, menos de medicalização também, o esposo e o acompanhante dela que estão junto com os trabalhos de parto, a recuperação também, após o parto ela consegue cuidar do bebê dela logo depois de parto. Então, são inúmeros. São inúmeros, os benefícios, sim. Ok, vamos para mais uma pergunta. A Zaqueline Brito mandou para a gente também a sua questão. Ela pergunta como os profissionais das AMAS e UBS devem proceder se uma gestante busca por um parto humanizado. A Zaqueline, a paciente que deseja para ir na casa do parto, ela deve ser encaminada para a casa do parto, pode ter um encaminhamento do médico, do enfermeiro, do profissional, enfim, que está com ela no pré-natal, ou ela pode ir por própria vontade mesmo. Então, ela pode, a gestante, se ela conhecer esse serviço, ela pode procurar diretamente a casa de parto? Ela pode procurar diretamente a casa de parto? Não é obrigatório ter um encaminhamento? Não, não é obrigatório ter um encaminhamento. Ok, vamos para mais uma pergunta. Essa veio também para o WhatsApp, final do telefone 67411. Existe algum diálogo entre as casas de parto e as demais frentes de atendimento da SMS para que seja oferecido o atendimento da casa à gestante? Por que você fala só um pouco sobre esse serviço, Kátia? Existem já os diálogos entre a casa de parto que eu tenho, da casa onde, olha eu? Há já visto que a gente está unificando agora o protocolo. Existe também o diálogo com a SMS, o ponto que nós estamos aqui, para esclarecer um pouquinho para o nosso serviço. O nosso objetivo, inclusive, é realmente espreitar esse relacionamento, né? E discutir um pouco esses serviços, enfim, tirar dúvidas de todo mundo que ainda não conhece. Bom, eu quero lembrar você que os nossos contatos estão sempre à sua disposição, viu? Então, caso você não possa nos enviar a sua dúvida agora, mas tem aí uma questão importante, uma problema na sua cabeça, não tem problema, escreve para a gente, pode ser depois que o programa terminar, não tem problema, é quando você puder, tá? E mesmo assim, a gente encaminha a pergunta, a Kátia responde para você depois. O importante é que você esclareça todas as suas questões. Então, mantenha o contato para a gente, a nossa produção está sempre à disposição, esperando o seu contato. Corre lá! Vamos para mais uma pergunta, tem bastante dúvida aqui, vamos lá. O Rafael Gomes pergunta, caso a mãe precise de uma cesárea de emergência, como é feito esse atendimento? Rafael, caso alguma intercoência durante o trabalho de passe, durante toda a assistência, a paciente é encaminhada para o pós-referência. O encaminhamento é feito na hora? Na hora. De manhã a gente comentou sobre isso, essa questão de não ter a necessidade de verificar onde tem uma vaga mais próxima. Como que funciona isso? Sim, sim, isso é um grande ganho. Uma situação de referência só estadual de Lapina, que fica mais ou menos 4 quilômetros da casa do parto, e a vaga é zero, né? Então, a gente não procura a vaga no município, a gente liga para lá e como é que a paciente está indo para lá. E aí não precisa esperar uma vaga. Exatamente. Isso é fundamental, né? Vamos para mais uma pergunta? Então, vamos lá? Durante o acompanhamento oferecido às gestantes, vai ter algum grupo com elas e com as famílias durante esse período? Sim, durante o acompanhamento, a gente oferece alguns grupos de gestantes na casa, com temas variados, né? Então, tem meses que a gente tem o tema, o próximo mês é chantala, tem meses que o tema é preparo para o trabalho de parto, São temas variados, né? E aí as gestantes, elas se organizam, elas se inscrevem e verificam qual é o interesse. Vamos para mais uma pergunta. Como as pessoas podem conhecer melhor esse serviço? Existe algum grupo de acolhimento também? A pergunta veio do final do telefone, um 437. Sim, a gente tem um grupo de acolhimento na casa, que funciona quinzenalmente às 20h30, para que a gestante conheça o serviço, a casa do parto, e essas são dúvidas em relação ao acompanhamento na casa, ao parto e ao pós-parto, na casa de parto sapotemba. Pode ir ela e o acompanhante, né? Cássia, e o profissional de saúde que está nos assistindo agora, que ainda não conhece, que tem alguma curiosidade, quer conhecer melhor, né? O que ele pode fazer para poder conhecer esse serviço? O profissional pode ir sozinho para conhecer a unidade, né? De domingo à segunda, das outras 20h. Ou ele pode, de repente, ir para um grupo na unidade, falar, vamos conhecer a casa. E aí a gente vai receber vocês com o maior prazer mesmo. Então está feito o convite, hein? Reforçado é o convite para você, se quiser ir lá conhecer a casa. Bom, vamos lá para mais uma pergunta. 3557, é o final do telefone. E a pessoa pergunta, quando se fala em gestação de baixo risco, o que esse baixo risco abrange? A que estamos nos referindo, Caetha? Então, a gestante de baixo risco é aquela gestante que não tem nenhuma doença. Antes do pré-natal, nem no pré-natal, não teve nenhuma intercorrência, não tem diabetes, não tem pressão alta, não teve nenhum sangramento importante durante a gestação. Então, risco, baixo risco mesmo, né? A gente não consegue zerar os riscos. A gente consegue filtrar isso muito bem pela segurança dela e do bebê. Só para o pessoal de casa, perdão, o pessoal que está no trabalho nos acompanhando, se quiser entrar em contato com a casa do Parque de Sapoquemba, qual que é o telefone, endereço, para o pessoal conhecer e, de repente, ajudar uma visita? A casa do Parque de Sapoquemba está localizada, a rua São José das Espinharas, número 400, de Industrial. A gente está ali próximo do Parque de São Lucas, apesar do nome de Capoquemba, a gente está próximo do Parque de São Lucas. A Maria Olívia Pereira pergunta, a gestante fez o acompanhamento corretamente, entrou em trabalho de parto, e aí, quais são os próximos passos? O que acontece? Maria Olívia, essa pergunta é ótima, né? Então, a gestante, além de fazer o acompanhamento do trabalho de parto, e agora, como vai ser, né? Esse como vai ser, a gente explica para ela na primeira consulta também, né? Como você falou o processo. Então, ela é internada, mas o nome internacional vai ficar presa no quarto, ela vai ficar livre na casa de parto, ela pode caminhar, ela pode se alimentar, ouvir a música que ela desejar, ela escolhe a posição melhor para ficar no trabalho de parto, algumas massagens que a gente orienta, a gente oferece, ela pode ficar na banheira, na bola, no chuveiro, e na hora do parto, quem também escolhe a posição do bebê dela não ter é a gestão. Então, é feito só esse acolhimento e as orientações, mas ela fica livre. Ela fica livre, ela é a dona do parto dela. Ok, vamos para mais dúvidas aqui, então. 1884, afinal do telefone, que mandou essa pergunta via WhatsApp. A pessoa pergunta, o que pode contraindicar o encaminhamento da gestante para uma casa de parto? Sim, existem algumas contraindicações mesmo, né? É a gestante que tem uma patologia, é a gestante que tem um bebê de gemelar, né? Não que seja gemelaridade, seja indicação de parto cesárea, mas na casa do parto sim. A gestante que tem o último parto cesárea e a apresentação pélvica. Essas são as principais? Exatamente. Ok. Bom, vamos lá. Qual será a próxima dúvida? Será que a sua pergunta que a gente vai te conhecer agora? Vamos dar uma olhada? Essa também veio por WhatsApp. No que a doula pode auxiliar nesse acompanhamento? Sim, a doula auxilia bastante no acompanhamento durante o trabalho estágio normal, né? A doula, ela acompanha a gestante, ela faz massagem, ela encoraja a gestante, ela ajuda a gestante a procurar uma posição melhor durante o trabalho de parto, para o parto também, né? Sabe, mas merece a gente lembre que a doula não é um profissional da saúde, não sabe a doula realizar nenhum procedimento médico e nem de enfermagem. Só para a gente reforçar isso, qual que é o principal papel? Ela faz o parto também? Não, a doula não faz o parto, né? A doula é de apoio mesmo, né? Você está junto com a mulher, de encorajar, de fazer massagem. Você está lendo, fala mesmo, de ajudar ela durante o processo, né? Mas a doula não faz o parto, é profissional, enfermeiro, médico, você precisa ser capacitado para fazer o parto normal. Ok, vamos para mais uma pergunta que a gente já recebeu aqui na tela. Então, vamos lá. O Alberto José Fernandes pergunta qual que é a estrutura existente nas casas de parto. Há ambulâncias? Qual é a estrutura necessária para fazer o seu atendimento? Sim, Alberto, na casa de parto a gente tem uma ambulância da cada 24 horas. Dentro da casa de parto a gente tem alguns equipamentos, se por um acaso ocorrer alguma emergência. É possível a gente citar algum outro tipo de estrutura? Oxigênio, incubadora, assistir um aparelho de acaso, topografia, para avaliar a vitalidade do bebê. Alberto, espero ter esclarecido aí a sua dúvida. Qualquer coisa, pode escrever para a gente de novo, tá? A gente quer realmente essa troca de ideias, de informações. Se você for alguma questão, escreve novamente para a gente. Vamos para mais uma pergunta. 0083, afinal desse telefone. A pessoa pergunta qual que é a incidência de emergências encaminhadas pelas casas de parto aos hospitais. Na casa de parto que eu tenho, a gente tem em média duas remoções por mês. São pacientes que entravam em trabalho de parto, mas de repente, por algum motivo, teve alguma intercorrência. A gente caminha para o hospital. E olha, se ainda tem alguma interrogação, alguma dúvida, faltou esclarecer alguma questão, É só enviar essa pergunta para a gente, o tempo está acabando, mas ainda é possível participar. A nossa produção está aqui, alerta, esperando a sua mensagem. Pode ser por e-mail ou por WhatsApp, os contatos estão aí na sua tela. Escreve para a gente, participe dessa conversa. Tem mais perguntas aqui, viu, Cátia? Vamos para mais uma. 0399, afinal desse telefone. Como vocês fazem o incentivo à amamentação? Existem problemas com relação a isso? Na casa do parto, o incentivo é feito. Nós continuamos nos grupos, que a gente faz com as gestões durante o acompanhamento também. Assim que o bebê nasce, a gente já coloca no peito para mamar. Então, o incentivo é desde a primeira hora de vida. E algumas questões, dúvidas das mães, é necessário fazer esse acompanhamento após o parto também? Sim. As gestões, elas têm muita dificuldade de amamentar, né? Eu falo que, a gente fala lá na casa do parto, que faria mais fácil que amamentar. Porque o amamentar é um processo muito longo mesmo. Então, a gente mata a consulta com cinco dias para colesão do pezinho. Inclusive, pegar a mulher nesse momento de muita dificuldade de amamentação mesmo. Porque o início é bem difícil mesmo. Então, esse trabalho também é feito na casa. Sim. Mas a gente tem um grande sucesso na amamentação lá. Que as pacientes, elas estão com 30 dias. Geralmente, para o momento materno exclusivo. Ainda bem, né? Que bom. Vamos lá. Não tem mais dúvidas aqui. 9558, final do telefone que mandou por WhatsApp. Por que o parto humanizado precisa ser feito nas casas de parto? Isso não é possível ser feito nos hospitais de referência? Sim, né? O parto humanizado não é um novo tipo de parto. É um parto respeitoso. É o parto que você respeita a mulher, que você pede consentimento para ela, se for necessário fazer algum procedimento, que você acolhe a mulher e acolhe a família. Isso pode ser feito em qualquer lugar. A casa do parto é mais uma opção para essa mulher que deseja. Não é um local exclusivo para isso. Não, não. Não é que só lá pode ser feito. É mais uma opção. Lembrando que qualquer paciente merece um procedimento humanizado. Ok. Está esclarecida essa dúvida? Vamos para mais uma. Se a parturiente optar por fazer o seu parto em uma dessas casas, a partir de qual semana ela deve se apresentar? Ela pode se apresentar a casa do parto em qualquer momento da gestação, 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas. Agora o acompanhamento inicia por 35 semanas. A primeira constituição de avaliação e depois o acompanhamento. Então a partir daqui a partir de uma sétima semana. Vamos lá, vamos lá. O que é plano de parto, Kátia? O plano de parto é um documento que a mulher traz. É o plano dela. Eu planejo que no parto seja assim. Quando a mulher traz, a gente discute com ela o que é possível e o que não é possível. A gente tem que lembrar que existe o parto desejado, ideal e o real. E a gente discute com esse plano de parto. A gente tenta fazer o máximo possível que a gente consiga realmente fazer tudo o que ela deseja. Uma questão. As pacientes são gestantes que são encaminhadas, que não buscam a casa de parto espontaneamente. As que recebem o encaminhamento. O profissional médico que fez esse encaminhamento, ele precisa atuar também nesse plano de parto para a sua gestante ou não? Esse plano de parto é somente da paciente? O plano de parto é individual. Então se ela desejar conversar com ele, sim. Se não, não. E a gente vai discutir com ela na casa do parto quando ela procurar. Ok, vamos lá para mais uma. Como a atenção básica deve estimular as parturientes a fazerem seus partos nessas casas? Final do telefone, 4771. Eu e as funcionárias da casa do parto, a gente tem um projeto de ir nas reuniões das unidades. Grupo de gestante, reunião técnica, para esclarecer um pouquinho da nossa provação de trabalho mesmo. E as UBS devem incentivar a orientação da mulher, que ela tem também a opção de ir para a casa do parto. Ok, a gente tem muita dúvida. Vamos para mais uma aqui, tem mais uma pergunta. 11h69, afinal do telefone. Por que ainda se tem dúvidas sobre os partos serem seguros ou não? Eu acho que é uma dúvida cultural, né? A gente ouve da nossa mãe, né? Que o parto vai muito, não vai aguentar, vai morrer. E a gente acaba pensando isso mesmo, né? Mas o fisiológico, porque a palavra já diz fisiológico, é o mais seguro de fato, né? Então a gente está aqui para desconstruir isso, né? Que o parto normal você vai morrer, você não vai aguentar, que não é seguro. É seguro sim. É por isso que a gente tem um protocolo muito justo, tem um filtro muito grande para assegurar o bem-estar da mãe e do bebê. Ótimo, temos mais perguntas aqui. Qual será a próxima? Essa veio também para o WhatsApp, final do telefone 3565. Há estudos que demonstrem redução na mortalidade materna e perinatal nesses centros de parto? É, nos centros de parto eu não sei. Na casa do parto a gente nunca teve nenhum óbito materno, nem o meu natal. Mas com certeza o parto normal é mais seguro, porque a gente aguarda a hora do bebê nascer. A hora que ele deseja nascer. Mas não há nenhum estudo ou levantamento sobre isso, né? Ok, vamos para mais uma questão. 9832, a pessoa enviou para a gente a seguinte pergunta. Existem estudos sobre o grau de satisfação das mães com relação ao atendimento, a ela própria e aos filhos, o que elas relatam, né? Elas relatam coisas muito boas da casa do parto. Elas relatam e indicam pacientes, né? Para a gente. Então a gente sempre pergunta, como você conheceu a casa? Ah, minha amiga teve bebê aqui semana passada, ou ano passado, ou há três anos. Enfim, então elas indicam, né? Então quando a gente usa o serviço a gente pode falar. E se a gente gostou a gente vai indicar mesmo, né? E tem as pacientes que não tem bebê primeiro conosco, segundo conosco, terceiro conosco. Então relato é dessa forma. É dessa forma. Ok, vamos lá. Tem mais perguntas. Vamos para mais uma. As parturientes podem ser de qualquer taxa etária? É acima do ciclo de 15 anos que a gente atende. Acima de 15 anos. Aproveita essa pergunta para amendar outra que a gente viu de manhã. As casas podem atender gestantes de todo o território da cidade de São Paulo? Ela precisa morar próximo à casa? Ela pode morar na cidade de São Paulo ou na cidade de São Paulo mesmo, né? Na grande cidade de São Paulo. Ok. Tem mais uma? Temos mais uma aqui. Final do telefone 3622. Há casos em que o parto transcorre bem, mas o bebê apresenta algum tipo de problema? O que se faz nessa situação? Num caso desse, a gente encaminha o bebê também para o hospital de referência, que é o mesmo hospital. O hospital do Alves e Laupina, né? Mas só para a gente lembrar, esse ano a gente não teve nenhuma remoção de recém-nascida. Ótimo. Vamos para mais uma rapidinho aqui. Vamos lá, mais uma pergunta. Além do Brasil, outros países também têm casas de parto? Qual a posição da Organização Mundial da Saúde sobre isso? O que eu me lembro agora é Inglaterra, Holanda, Alemanha tem casas de parto, né? Suíça também. E a posição é a melhor possível, né? Você está se construindo isso mesmo, né? Que o parto normal, vaginal, é o melhor para a mulher. Com essa dúvida esclarecida, nós encerramos o programa de hoje. Kátia, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, né? Acho que é sempre bom, a gente tem a oportunidade de passar um pouquinho das casas de parto para o município de São Paulo. Com certeza. O Formação em Debate fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto